GOOOOOOOL! Alacar... Toca lá do outro lado, inversão de jogo. Que lance, olha o empate! Aqui tem goleiro, ele salta para fazer a defesa. Vai partir para cima. Pega parcialmente o goleiro, tem rebote. Ele tira dali, a bola sai, é escanteio. Boa roubada no ataque e segue a pressão. GOOOOOOOL! Do Manchester City, jogo empatado Caio. Agora eles estão de novo no jogo e tudo pode acontecer. A marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo, mas é muito eficiente. Acabou, termina o primeiro tempo. O RB lá... Quero ver, para pular frente! Arriscou o carrinho! Que isso! Bateu colocado! Colocado na lua. Pegou de tornozelo, Guga. Essa é a única explicação. Henrique. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Haaland, carrega, parte para o ataque. Openda. E a marcação ficou! É só mandar para o gol! Ergue a bandeira. Impedimento marcado, claríssimo Caiova. E com um pouquinho mais de paciência, seria uma bela bola enfiada, Guga. Mas ainda estava voltando. E o Walker recebe cartão amarelo. Haaland recebe. Passou de passagem, Caio. Tá de mano, quero ver! Gol! Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E essa finalização também merece destaque. cara a cara. Não teve dó nem piedade. Bateu com muita força e correu para o braço. De olho no placar. Dois a um. Ai, 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 ai. Pode ser agora! Vai para fora a bola colocada depois de tocar no travessão. Que capricho! Bateu! Bateu com muita categoria. Pena que acabou subindo um pouco mais. Acionou e cortou a bola. O árbitro encerra o jogo. Vitória do Manchester City! Bom começo! Para largar bem na UEFA Champions League fase de grupos. E o resultado é merecido. Eles jogaram com consciência e frieza. Para largar bem na UEFA Champions League. Para largar bem na UEFA Champions League. Para largar bem na UEFA Champions League. Para lá, lágrima será um roto centenário para ver.